Aquela pobre vaquinha indo para o matadouro Tão velha e tão magra que tem os ossos curando o couro Tu te diga que ela caminha para o fim Se ela pudesse falar, talvez, ela nos diria sim Eu, monhadeiro, me levanto à morte Em minha vida para lhe ajudar Mas tem cura que matou a morte Meu seu telinho te ajudei a criar O meu telinho você levou embora Vou para o quarto e outro noite Puxando o carro pelo chão Que doas sagradas que nos deixam Seu um lugar se eu exagerava o dia agora Por essa roupa se botar das apartheid Meu coração em 30 cento está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida O Cristo velha, a plama e nada preso A minha morte só lhe satisfaz Vivei a vida só lhe dando louco Sem o direito de morrer em paz Quando sua vaca atravessar meu peito E o meu sangue escorrer na mão Por sua fábrica e nada preso Eu, monhadeiro, me darei perdão Como obrigado eu esperava ouvir agora Por isso a roupa se botar das apartheid Meu coração em 30 cento está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Após a morte eu sei o que eu faço O seu calçado tem o dor Se eu sinto pra inventar Serei a moça pra guardar Desde o início da humanidade Quando eu verei minha divina luz Por meu calor na fria, a noite é dura Foi eu que um dia acreditou O obrigado eu esperava ouvir agora Porém só ouço a chicotada da partida Meu coração em 30 cento está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Aô, coisa linda!